A Casa das Ciências intervém numa avaliação, estamos certos, numa melhoria de muitos produtos, dos que são disponibilizados e continua a fazer ainda esse trabalho, o trabalho de procurar a colaboração dos melhores diante dos nossos professores, que se disponibilizam graciosamente a dar-nos muito do seu esforço para que toda a comunidade educativa a possa utilizar, com o objetivo único final que é o de melhorar o ensino das ciências. A Casa das Ciências manterá os seus objetivos de sempre, ou seja, ser um repositório de imagem, de recursos educativos digitais, de entradas de conhecimento científico, que procura que sejam divulgadas em língua portuguesa, e sabemos que temos muita gente que nos acede, nomeadamente dos países de questão portuguesa, com relevo para o Brasil, temos milhares de visitas diárias em todo o portal, mas também estamos, de algum modo, a tentar renovar a casa, sobretudo através da ligação que agora se está a fazer com o Edolog e com, digamos, toda a tentativa de colaboração que vai existir com certeza em termos de parceria com as duas entidades. O Casa das Ciências é um projeto que tem provado, que recebe com um grande entusiasmo da parte dos professores. Tem muitos visitantes, há muitas consultas, há muitos downloads de materiais para utilização nas salas de aula e também muitos alunos utilizam estes recursos que a Casa das Ciências põe à disposição das pessoas. Ora, o Edolog tem como missão, precisamente, ir ao encontro das necessidades dos professores, dos alunos, do público em geral, na educação, nos vários domínios, neste caso no domínio científico, para além de outras atividades que o Edolog desenvolve, desenvolve, nomeadamente na área da investigação e da divulgação da investigação científica. E, portanto, a Casa das Ciências corresponde a todos os objetivos para que o Edolog foi criado e é um projeto que já se afirmou no nosso país. Eu acho que estas iniciativas mais, digamos assim, mais coletivas, que procuram trazer e organizar os professores destas áreas, são importantes porque muita gente, sozinha, não chegará às ferramentas, às metodologias, às práticas. O contexto é muito simples, é proporcionar aos professores que estão aqui conosco uma primeira experiência com a ferramenta Scratch. A grande vantagem é proporcionar dois eixos de atuação aos professores. Por um lado, construir recursos educativos digitais, que é uma perspectiva muito interessante, muito transversal a todas as áreas disciplinares e a todos os níveis. E, por outro lado, proporcionar aos alunos, com o apoio dos professores, obviamente, começam a construir as suas próprias ferramentas. Atualmente, os últimos programas de matemática, sobretudo do ensino secundário, não têm ajudado nada a trazer a tecnologia para a sala de aula, contrariamente ao que defende a escola europeia e tudo o que é internacional. E nós estamos aqui a tentar mostrar a importância da tecnologia, mesmo com estes atuais programas. E é, sobretudo, isso que nós fazemos com este workshop. Estas ferramentas são muito usadas, são baixo custo, são muito utilizadas pelos alunos. E os professores têm uma certa reticência, porque são ferramentas que não conhecem. E nós, com estes workshops, damos-lhes a conhecer as ferramentas para depois eles estarem bem em ambiente de sala de aula. Acho que são mesmo muito importantes, numa forma de, quando se começa a dar aulas e se sai da faculdade e isso tudo, a ciência não para, a ciência está sempre a evoluir. Portanto, isto é muito bom para tentarmos perceber novas coisas que tenham aparecido em termos da ciência. Por outro lado, também é muito bom para reencontrar colegas e fazer essa troca de experiências do que é que nós fazemos, o que é que cada um de nós faz nas suas escolas. Ganhar mais partilha, mais experiência, mais contactos e poder evoluir a título profissional. A partilha, a evolução mesmo a nível do ensino básico e secundário, com o conhecimento que é adquirido aqui pelos professores. Eu acho que é termos um conhecimento mais abrangente, porque os alunos que nós temos à nossa frente são cada vez mais curiosos e nós temos que ter a noção que conseguimos responder aos nossos alunos. A partilha, a evolução mesmo a ter a noção que nós temos 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 que vermos. Legenda Adriana Zanotto